Música Estamos iniciando o programa Conhecendo a Nossa História pela JPTV e Grupo Multimídia do Jornal O Progresso Nós estamos no Cemitério Municipal de Montenegro Hoje nós vamos apresentar um pouco da história do município de Montenegro e da região do Vale do Rio Caí Nada mais importante e nada melhor do que estar aqui no cemitério onde está parte da nossa história Nós vamos conversar com um dos grandes conhecedores da história de Montenegro que é o Flávio Patrício Vargas que está aqui com a gente, que vai participar do nosso programa Tudo bem Flávio? Tudo bem Adriano Estamos aqui onde se faz a história através dos mortos se faz a história ao vivo Essa área do cemitério que nós estamos é a área protestante Numa época do passado havia um separatismo religioso e político muito grande em Montenegro Então a área católica do cemitério católico ficava atrás desses muros que estão lá e aqui onde nós estamos era a área protestante Então nessa região muitas pessoas ilustres de Montenegro aqui estão nos seus jazigos eternos É isso aí Flávio Nós vamos começar no programa conhecendo a nossa história Cada programa vai ser apresentado uma personalidade de Montenegro E nós estamos aqui eu peço que o nosso cinegrafista filme aqui em frente junto ao jazigo do Vitorino Ferreira Vitorino Ferreira que foi uma figura folclórica aqui de Montenegro e o Flávio Patrício Vargas como bom conhecedor da história de Montenegro o historiador tem um pouquinho para falar sobre o Vitorino Era uma figuraça, né Flávio? O Vitorino era de umas personalidades folclóricas mais empolgantes que uma cidade poderia ter Ele além da sua característica própria era uma pessoa boa Ele tinha deficiências mentais mas prestava todo tipo de serviço auxiliava os moradores da cidade Ele que levava recados trazia recados entregava às vezes viandas de comida entregava naquela época lavagem, comida para os porcos que pegava nos hotéis onde ele fazia plantão ali ele trabalhava e levava para as pessoas e uma das maiores características do Vitorino e essa nunca deve ser esquecida durante quase toda a sua vida sua permanência nesse plano terrestre ele morreu com quase 50 anos de idade ele nasceu em 1933 e morreu em 1980 o Vitorino era quem carregava a cruz e em todos os sepultamentos em todos os enterros não falhava um não falhava ele já era próprio dele o enterro estava para sair naquela época não tinha as capelas mortuárias ainda era o das residências mas o Vitorino embora não conhecesse a família o Vitorino lá estava e já dava de mão automaticamente na cruz e era ele que ia na frente da comitiva de enterros carregando a cruz e ajudando a cantar as canções era uma posição que ele não abria mão ele tinha por orgulho por ponto de honra ser o carregador da cruz nos enterros em Montenegro que espetáculo Ayrton mostra de novo aqui nós estamos em frente ao jazigo do Vitorino Ferreira e da Rosalina Ferreira provavelmente a mãe dele a mãe do Vitorino o Vitorino teve o seu ápice de atividades em Montenegro nos anos 60 e 70 falando nos anos 70 Flávio Patrício Vargas como é que era o movimento tradicionalista nos anos 70 aqui em Montenegro? Pois é, o movimento tradicionalista nesta época era muito atuante mas aconteceu que foi justamente na era de 60 para 70 que desapareceu o CTG 20 de setembro o CTG 20 de setembro era formado dentro do clube 7 de setembro que para os mais novos os mais jovens que não conhecem era o Casarão era o clube grande que tinha na rua João Pessoa quase ao lado do banco do Banrisul hoje hoje está desmanchado não tem nada ali era o clube 7 de setembro que fundiu com o clube chimarrão vindo a formar o clube do comércio hoje então pertencia ao clube 7 de setembro o CTG 20 de setembro era o centro 20 de setembro de tradições gaúchas que foi o quarto CTG fundado no Rio Grande do Sul era um dos pioneiros do Rio Grande do Sul e foi feito pela foi criado pela família Coitinho do seu Chiquito Coitinho da família Rosa do seu Homero Rosa de toda a família Rosa do Paulinho Rosa do saudoso Titonho Rosa esse pessoal todo o Titonho era jovem como nós na época o Paulinho já era casado era jovem mas já era mais adulto e nós éramos uma turma de rapaziada que fazia parte do 20 de setembro mas quem comandava eram os velhos era uma elite montenegrina que comandava e eles tinham muito orgulho do 20 mas lá pelas tantas no final dos anos 60 para 70 resolveram enrolar a bandeira do 20 acabar com o CTG o centro 20 de setembro de tradições gaúchas e foi nesse período que um jovem tradicionalista que pertencia ao 20 resolveu criar uma nova entidade para que Montenegro não ficasse sem o seu CTG então foi criado o CTG Estância do Montenegro naquela época foi inaugurado em 1962 Que legal Poço de Cultura aqui o Flávio Patrício Vargas Bom nós vamos nos despedindo aqui do Conhecendo Nossa História e temos um encontro marcado logicamente daqui a pouco em outro horário em outra semana com um novo programa onde a gente conta a história de Montenegro resgatamos a história de Montenegro aqui no cemitério municipal de Montenegro porque aqui está grande parte da nossa história não é Patrício? Realmente sem nenhuma comparação aqui é um Poço de Cultura Tá certo Até mais gente